Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 37 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, quando vamos calibrar os pneus de um veículo em um posto de combustível ou em um borracheiro, qual a unidade de medida correta a que devemos nos referir quando usamos o sistema inglês de unidades? Sejam as abreviações LB para Libra Força e IN para Polegada. Então, quando você vai calibrar o pneu em um posto, você vai colocar uma pressão de ar no pneu. E a gente tem que lembrar que pressão é igual à força divididos pela área. Como polegada é medida de comprimento, a gente pode dizer, então, que pressão vai ser a Libra, que é a unidade de força, divididos pela área. A área é IN ao quadrado, porque a área, a gente pode dizer que é uma área quadrada, lado vezes o lado. Então, fica LB barra IN ao quadrado. Por isso que a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.